Boa tarde a todos, boa noite, né? Nós estamos aqui, mais uma vez, falando um pouquinho de saneamento das questões ambientais, fazendo uma conexão entre Brasil, França e Moçambique. Nós estamos com um pequeno probleminha de conexão com Moçambique, mas espero que a engenheira sanitarista retorne rapidinho. Por enquanto, vou apresentar a todo mundo que está no painel. Oi, Cice, tudo bem? Boa noite. Bom, vou dar aqui as boas-vindas a todos os painelistas, né? Boa tarde, Paula, obrigado por eu comparecer. Boa tarde, prefeito Francisco, muito obrigada por nos prestigiar. Boa noite, engenheira Lília. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, Cice, muito obrigada por nos acompanhar e nos prestigiar também. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cases de saneamento, né? E sobre as questões ambientais que envolvem o saneamento e o novo marco regulatório de saneamento, as questões de crise hídrica, enfim. Aí eu vou deixar, para iniciar esse debate, para iniciar essas colocações, a engenheira Paula Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Paula, obrigado aqui. E se quiser anunciar, falando um pouquinho da sua mini biografia, né? Porque eu acho que é melhor aqui você se apresentar e a gente vai se apresentando também aos pouquinhos. Obrigada, E. Com a palavra. Boa tarde a todos. Obrigada, Elaine. Obrigada por o convite. Um prazer estar aqui. Um prazer estar com todos os palestrantes de hoje. Hoje a gente vai ter uma palestra internacional, né? De vários cantos aí do nosso país. Várias realidades diferentes. Bom, a minha formação, eu sou bióloga, sou engenheira ambiental, também sou engenheira de segurança do trabalho. E eu tenho trabalhado na coordenação, né? Trabalhei por quatro anos na coordenação da divisão técnica de engenharia sanitária do Instituto de Engenharia. E hoje eu estou como coordenadora da divisão de meio ambiente e sustentabilidade. E tenho trabalhado agora como engenheira de aplicação também. E a área de soluções, né? Para tanto análises ambientais, como também para equipamentos de processos industriais. Envolve, então, saneamento e também outras áreas dentro de processo. Bom, o nosso tema, a gente vai falar sobre marco regulatório. Acho que não tem como a gente fugir disso. Então, eu vou dar um panorama geral do que é marco regulatório, por que ele é importante. E por que que, né? Quais são as novidades que ele está trazendo. Acho que não tem como a gente começar essa conversa sem entender o cenário do marco regulatório no nosso país. Como está o nosso cenário aqui, né? No brasileiro agora. Pelo menos em termos legais. Bom, o marco regulatório, o marco legal do saneamento, ele foi instituído pela lei 14.026, de 15 de julho de 2020. E o que que ele implementa? Ele diz que até 2033 a gente tem que ter 99% de cobertura de água potável e 90% de coleta e tratamento de esgoto. O que que ele traz de diferente? Ele extingue os contratos de programa. O que são esses contratos? Esses contratos, eles previam o quê? Que empresas firmassem, as estatais firmassem acordos direto no município, para prestação de serviços de saneamento. E não era necessário haver a licitação. Pessoal, por favor, se puderem desativar o microfone de vocês, porque está dando bastante tempo. Está dando eco. Eu acho que, prefeito, se eu poderia fechar o seu áudio? Eu acho que é o seu áudio que está dando eco. É, está vazando aqui para a gente. É, prefeito. É só clicar em silenciar. É, silenciar aqui o áudio. Bom, eu vou continuar. Mesmo assim, vamos lá. Então, você tem essa extinção dos contratos de programa. E agora, então, você tem que ter a licitação para as empresas poderem participar. Através de contratos de concessão. Nesse âmbito, então, você tem a possibilidade que as empresas privadas participem de igual para igual com as estatais. Então, elas podem participar dessas solicitações também. E assim, ah, mas pode participar qualquer empresa? Qualquer empresa pode ter esses serviços concedidos de saneamento? Não. Para a empresa conseguir o contrato de concessão, elas vão precisar, então, dizer que não vai em contrato. Elas vão ter que se comprometer a não interromper os serviços, a reduzir perdas, que hoje em dia são em torno de 38%, as perdas de água, e também melhorar os seus processos. Lembrando que uma concessão, ela não é uma privatização. Então, o que é uma concessão? O município vai, então, permitir que outra empresa execute os serviços de saneamento por um tempo limitado. Então, esse tempo é limitado em um contrato. Então, ele não vai, não é que o município vai vender os seus serviços de saneamento para a empresa, para que ela possa operar. Não. Ela simplesmente vai conceder por um tempo limitado para que ela possa prestar esses serviços. E o que tem de novidade aí? Através do novo marco regulatório do saneamento, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, ela vai passar a editar normas de referência para todo o setor de saneamento. Então, vai ter a possibilidade de a gente ter regras mais claras, né, através dessas normas de referência. E com regras mais claras, você tem uma segurança jurídica melhor. Ou seja, investidores vão se sentir mais seguros para investir no nosso país. Todos estão me ouvindo? Sim, Paula, está ok. Estou silencioso demais aqui. Vamos lá. Outra novidade é a exigência da formação de blocos regionais. Ou seja, a união de vários municípios para contratar esses serviços de saneamento. Por que isso é importante? Municípios que não têm dinheiro, não têm capacidade técnica para contratar os serviços de saneamento, eles se juntam e fazem essa contratação em conjunto. Então, você tem um ganho de escala nesse cenário. Por quê? Porque mais gente contratando, você vai ter mais usuários dos serviços de saneamento, mais gente pagando. Então, isso acaba ficando mais atrativo para as empresas, né, para as privadas, ou então até para as estatais assumirem esse serviço de saneamento. E outra coisa, a família de baixa renda, elas vão poder receber descontos nas tarifas e também até a gratuidade na conexão à rede. O governo federal também vai poder fazer, vai poder fornecer um apoio técnico financeiro para esses municípios, podendo conceder de forma ilimitada dinheiro para apoiar essa estruturação, né, de parcerias público-privadas entre os municípios e essas empresas. Então, ele vai poder financiar essa organização do saneamento dos municípios. Tem até um decreto que regulamenta isso, né, que é o decreto 10.588, até é importante o Francisco depois dar uma olhadinha nisso, que ele é de dezembro de 2020, e ele fala dessa possibilidade de concessão de apoio financeiro, porém os municípios, eles precisam aderir a esses blocos, tá? Então, acho que é mais ou menos isso, né, eu tracei um panorama aí do que é marco regulatório. Lembrando também que a gente está numa crise hídrica ultimamente, então é super importante a gente ter regras claras no setor, é importante que a gente tenha aporte de capital privado para o setor de saneamento, para a gente conseguir universalizar, né, no país e atingir em 2033 essa métrica, né, de universalização do saneamento. A crise hídrica, não sei se o pessoal nas cidades de quem está vendo aí, eles estão tendo isso também, mas aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente está tendo um racionamento, então de madrugada as nossas águas são desligadas, então isso já é um racionamento, e segundo os especialistas, ele está sendo pior do que 2014, que a gente já teve, né, uma crise. Nesse cenário, a gente tem mais regiões que estão sendo afetadas, que é o sul, o sudeste e o centro-oeste, antes a gente tinha mais o sudeste em 2014, e com isso a gente também tem uma crise energética, né, uma crise hídrica misturada a uma crise energética, porque o que acontece? A nossa matriz energética, ela é essencialmente hidrelétrica, então ela está dependente de água, né, e qual o motivo dessa crise? É a escassez de chuva, são-se reservatórios, né, de água em níveis baixos, você também está tendo uma maior demanda de energia por causa da reativação da economia, né, para tentar voltar àquele cenário pré-pandemia, então você está tendo aí uma reativação econômica do país, e também a gente tem, não pode esquecer dos fenômenos climáticos, né, a gente está tendo alterações, a gente tem tido alterações no clima, por causa de efeito estufa, dados do IPCC, eles falam que a gente vai ter em vários países no nosso mundo, a gente vai ter lugares que chove muito, passam a não ter mais chuva, e vice-versa, né, também pragas urbanas podem surgir mais, então assim, a gente está tendo esse desequilíbrio climático, e também a gente está, né, num cenário que a população precisa, mais do que nunca economizar água. Então, eu quis trazer esse panorama, né, geral, do que está acontecendo, qual é o cenário atual, para a gente poder avançar nas nossas discussões. Vou passar a palavra para a Elaine de novo, e para quem ela quiser chamar agora. Obrigada, Paula, obrigada aí pela sua explanação, por esse cenário aí, né, porque realmente a gente está vivendo dentro desse contexto, e tudo afeta, né, não adianta a gente pensar que, ah, não, eu estou aqui na zona rural, não tenho nenhum reflexo do que acontece na sede urbana, mentira, tudo tem que ter ligado, né. E as mudanças climáticas, elas são globais, né. São globais. Você tem, uma coisa depende da outra, a gente não pode mais pensar o nosso mundo como, ah, eu sou da cidade de São Paulo, eu só penso São Paulo. Não, você tem que pensar essa interligação de todo o clima, de todas as consequências, né. Bom, eu acho que foi ótimo essa introdução, porque aí a gente consegue linkar agora, e até justificar o porquê de cada tipo de tratamento, ou cada intervenção que a gente vem fazendo, né, para tentar ter a água tratada, potável para distribuir, e ter o esgoto tratado também. Eu gostaria de chamar para esse debate, para essa apresentação, a engenheira Lilian Coelho, né. Vou fazer uma apresentação, uma pequena apresentação aqui da Lilian. Ela é diretora de desenvolvimento, Agro Paris Tech Chair Suez, Water for World Grupo Suez. Ô, Lilian, se eu estiver falando alguma coisa errada... Gente, a Lilian está na França, ela está nos prestigiando, ela é brasileira, mas ela já trabalha nessa área, já na França, atuando aí, né, há muito tempo na área. Então, eu... Se eu me perder, eu falo alguma coisa, depois você me corrige, complementa seu currículo, por favor. Tá ótimo. Ó, ela é cofundadora da ONG, é... Val... Valmen vai? Homem vai. Homem vai. Homem vai. Lilian Coelho atua na aquisição de novos parceiros, adaptação de projetos acadêmicos para managers e para diretores de agências de água e saneamento, com apoio de expert internacionais. Atua em quatro continentes, com a equipe desta Chair, na transferência de conhecimentos, na construção de uma nova mudança, manager 360 graus, participativo. Lidera projetos ambientais, de acordo com as cinco ODSs. Não é isso? Não estou... Correto, né? Com a participação ativa em conferência dos países COP, desde 2015. Estes incluem a redução de emissão de gases, a produção de igualdade de gênero, e a coordenação de soluções para mobilizar voluntários, empresários e comunidades para acelerar a transição para uma economia mais circular, unida e ecológica. tem trabalhado em várias indústrias, desde a automatização, a automobilística, estações de água, petróleo, gás, projetos de reciclagem, recuperação de resíduos, ligado à direção e desenvolvimento do departamento de concursos públicos. É da... Aí eu falei errado. Ah, ótimo. Falou mais do que eu sei. Bom, ela é oradora desde 2008, em vários eventos, tais como ICWS, WEC, WFEO, Houghton, Houghton Prize Chancellor, TED, Vest Champion, agora, eles... COPE 24 e COPE 25. E este ano será... Ela vai defender os direitos das minorias e inovações durante a COPE 26. Olília, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, para complementar esse currículo aqui, e desse um pouco a sua contribuição sobre a questão do saneamento, sobre algum case, alguma coisa que você vivenciou e que possa passar para a gente. Nossa, Elaine, muito obrigada a todos vocês, a Paula, o prefeito Francisco, de estar aqui com vocês, a Circe. Acabei de chegar de uma missão, então, eu aceitei realmente estar aqui hoje com vocês, porque é mais do que um dever, é uma paixão realmente que a gente tem quando trabalha nessa área, que a gente tem que fazer realmente as coisas avançarem e mudarem. Então, mesmo se eu estou aqui no improviso, realmente, porque realmente é um prazer encontrar o senhor Francisco também, que está dando essa possibilidade realmente, para a gente conhecer um pouco mais dessa região do Brasil, e a Circe no Mozambique, que eu acho que estamos aqui perfeitos. Somente para pegar, engajar no que a Paula acabou de falar, no relatório de IPCC, o GEC, os grandes expertos, eles já falaram, não existe mais país pobre, país rico, Europa, América Latina, África, todos nós estamos envolvidos com o câmbio climático, a gente viu aqui na Alemanha, a França, as chuvas, as inundações que estão sendo, que estão ocorrendo, que são realmente imprevisíveis, na meteorologia, realmente, por causa desse efeito do gás, efeito CER, que não está mais podendo dividir, a intensidade das chuvas, concentrando elas numa região bem determinada, e uma intensidade que as nossas canalizações, as redes, não estão previstas, então toda essa área que nós estamos falando do saneamento, ela vai acima de tudo no futuro, quando a gente começa a ver crescimento demográfico, inundações, aumento realmente de temperaturas, isso tudo mostra que toda a parte de água, de recursos hídricos, e a parte de saneamento, elas não são dimensionadas, e são quase irreversíveis, porque o custo para aumentar uma galeria, para aumentar uma redesgosto, é muito alto, então todos esses impactos, que nós estamos tentando regularizar, é muito importante, que a gente pegue esse conhecimento agora, porque nos objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente está falando que em 2030, todos terão água potável, e que saneamento para todos, 2030, daqui oito anos, estamos quase lá, e a gente vê que seja cidade grande, seja cidade pequena, o impacto é muito forte, e as consequências podem ser catastróficas, se eu falo aqui da França, se a gente fala do período, o saneamento aqui é recente, mesmo a gente vê na cidade de Marseille, quando a gente fez a última palestra juntas, de 1981 a 1987, foi a época de conscientização da sociedade, e as primeiras diretrizes da Europa, que começaram a dizer, temos que fazer alguma coisa, então a construção das estações de tratamento de lodos, e águas de chuva, elas começaram a ser mais direcionadas, e mais importantes, para eliminar todos os riscos, de realmente, não só para a população, mas para o meio ambiente, da contaminação do solo, e tudo isso, de 1991 a 2008, começaram realmente os impactos, das exigências do meio ambiente, pela União Europeia, a União Europeia, ela falou, agora realmente, nós vamos impor, e todas as estações pequenas, de tratamento de água, tiveram que realmente se modernizar, e entrar nesse tipo, porque tivemos uma grande catástrofe, com explosões, explosões, porque quando a gente recupera o lodo, tem o biogás, que a gente transforma também, e isso pode ser acidentes graves, então a gente tem que ter certas certificações de segurança, de qualidade, que são normeadas, e isso não existia antes. Também, a partir de 2000, teve a obrigação de tratamento de esgoto, ele passar por um tratamento de biofiltração, porque a hora que você vai jogar esse esgoto, nos rios ou no mar, eles têm que ter essa biofiltração, e para eliminar as bactérias. E a luta, com certeza, contra as inundações, que eu acabei de falar, que são a construção de, linkar o Ministério da Meteorologia, com o Ministério realmente do Meio Ambiente, das Águas e do Saneamento, para poder realmente ter umas previsões, 24 sobre 24 horas, 365 por dia. Aí eu ia dividir com vocês, eu fiz rapidamente, somente uma... Estou dividindo ou não? Espera aí, eu vou começar a compartilhar, você quer que... Paula, você vai compartilhar, ou eu que compartilho o quê? Não, é o PowerPoint. Ah, então peraí. Eu tenho que compartilhar isso. Então tá, ok. Estou compartilhando ou não? Sim, agora tirou. Ah, ok. Agora tá bom? Agora foi. Agora já estou compartilhando. Eu acabei de chegar do Marroca, onde a gente estava visitando galerias maravilhosas. Para mim são arquiteturas que estocam quase 14 mil metros cúbicos de água para evitar as inundações em Casablanca, onde a gente estava, para poder realmente fazer com uma solução. Mas o que eu queria mostrar para vocês, como vocês me pediram aqui na França, um exemplo. E eu tive a chance de trabalhar no processo de pré-tratamento com as grelhas, colocando as grelhas e as válvulas dessa estação. O CIAP é uma estação de tratamento de lodos, de esgoto, que atende 8,8 milhões de habitantes na Grande Paris. Isso quer dizer que são 2,5 milhões de metros cúbicos despoluídos diariamente. E ela contém seis estações de tratamento de águas residuais e mais de 1.700 trabalhadores que são diretos. Não foram os trabalhadores indiretos. Então, se a gente tem um mapa aqui da região Ile-de-France, a gente tem Paris, a gente tem o Sena, tem a Eau de Sena, a Val-de-Marne, onde estão contabilizados esses 8,8 milhões de habitantes, e o Rio Sena, que cruza toda essa região de Paris. O sistema de galerias, realmente, de túneis de esgoto, aqui são aproximadamente 420 quilômetros, e são túneis subterrâneos de 2,5 a 6 metros de diâmetro, e a profundidade deles varia entre 10 e 100 metros. Esse que eu fui visitar semana passada, que eu estava com a Lidec, que era lá em Casablanca, era 30 metros, que nós descemos nas galerias, e são obras que têm um custo alto para serem financiados, mas que têm que ser dimensionadas, como eu disse, para o futuro, como é que nós vamos viver com esse câmbio climático que nós não conseguimos mais frear. Então, essas seis estações que são divididas aqui na região de Paris, é um pouco aqui o mapa, onde a Sena Val é essa, que é a maior de todas, que é para 4,6 milhões de equivalente habitante da área de tratamento de resíduos, mas nós temos também o Marnaval, que é 400 mil equivalente habitantes. Então, a gente começou, se colocaram, quando chegou a comunidade europeia que colocou essas novas obrigações de tratamento, teve-se que fazer uma revisão dessas usinas, porque ela tinha sido construída em 1889, então, e tinha os resíduos de agricultura e de indústrias, né, que começaram a se profilerar, de criar de mais e mais, e, como eu falei, realmente o risco Cvesco 2 de realmente impedir a catástrofes e que sejam realmente regulamentadas esse tipo de estação. Então, os objetivos de uma evolução de uma estação de tratamento, né, de esgoto, é a conformidade com a diretiva europeia, né, a maior confiabilidade e a facilidade de uso, que ela seja realmente, a tecnologia avança, né, também nesta área, mais perto de uma fábrica de zero poluição sonora, a gente sabe que a poluição sonora também realmente é algo que, das grandes cidades, tem um impacto, né, na qualidade urbana, e a integração na paisagem, né. Então, aqui nós temos a estação de tratamento, né, de esgoto do lado direito e do lado esquerdo nós temos o tratamento de lodos. A tecnologia, né, que temos o sistema primário, né, um sistema terciário, o sistema de biofiltração, que eu falei que depois, né, que vieram as diretrizes que a gente teve que realmente adicionar, né, e tem a membrana no final, e esse eram os designers, né, quando eu trabalhei, eu trabalhei, foi quatro, cinco anos atrás, esses eram os paisagistas, né, que hoje em dia uma estação de tratamento de esgoto e de água, ela integra realmente na zona urbana com realmente, como se fosse algo intrínseco da cidade e não pejorativo, né, quando a gente fala de lodo, de esgoto, todo mundo tem um pouco de rejeito lá de cima. Uma questão que eu quero falar também sobre no saneamento são os indicadores, que hoje em dia a gente não tem indicadores e na AgroParisTech, né, onde eu trabalho, né, com a, como diretor de desenvolvimento, ao lado de uma equipe maravilhosa, diretor, Jean-Antoine Fabi, toda a equipe é da pedagogia para criar um benchmark na área realmente de ferramentas para tomada de decisões na área de tratamento de água e tratamento de esgotos e que a gente sempre tem que combinar realmente alguns dados financeiros, institucionais, quais são os serviços que a gente vai associar, a área do mercado, né, para avaliar a quem vai atender, principalmente o cliente, né, que é o utilizador final e que seja a igualdade, né, na área de tratamento de saneamento. Aí eu ia passar, tem duas empresas, duas tecnologias, né, Aquadivance da Suez, que eu utilizo no Marroca, e Blanc Planet, que faz também monitoramento, e aí eu vou parar de dividir e depois eu vou voltar nessa... vocês estão vendo ou não? É, você parou de compartilhar agora. E agora você quer lançar o vídeo? Tá, eu vou lançar então o vídeo, mas, Lilia, você quer falar um pouquinho sobre ele antes? Então, aí o que acontece, outra particularidade, né, o Blanc Planet, diferentes, Aquadivance, hoje a tecnologia de ligar a inteligência artificial com o monitoramento realmente hidráulico é um grande ponto decisivo realmente para o futuro, onde a gente vai poder mapear realmente onde tem as perdas na rede de esgotos e realmente onde a gente vai realmente acompanhar diretamente, vai no computador, a gente recebe a data, né, de onde teve o problema maior, a operadora na frente do seu computador, ela vai ligar para o operador para ir onde está o problema de perda que foi detectado, né, pela conexão, e a gente vai ter realmente uma evolução direta desse sistema. Então, era para mostrar duas tecnologias, né, da Blanc Planet e da Aquadivance, que são realmente utilizadas a inteligência artificial com o monitoramento das redes de água. Vou começar a compartilhar, então, o vídeo com vocês. Todos estão vendo? Conseguem ver? Sim. Está dando para ver. Só que eu acho que ele está sem som, está aqui. Deixa eu voltar aqui, gente. Desculpa. Está com som. Eu ainda não. Ele ainda está buscando. Acho que a minha rede aqui não está muito. Um... Eu ainda não estou falando. Então, eu já Amém. 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 Acho que a gente pode parar o vídeo, né? Então, isso é para dar uma ideia, né? Eu só vou dividir aqui, não sei se vocês estão vendo, só para terminar. Vocês estão vendo meus slides? Volta lá. Para de... Começa a compartilhar, vou parar o meu compartilhamento aqui, senão não pode ter dois compartilhamentos ao mesmo tempo. Ok. Pode voltar a compartilhar, Lilia. Ok. Vocês estão... Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Então, aí, o que eu mostrei realmente, como é que hoje na evolução, né? Do rastreamento de realmente meteorológico, as avaliações, né? A inteligência artificial com a redução de perda de ar e detecção de anomalias, que são de mais e mais constantes. E, como a gente falou, que eu trabalhei realmente na COP, na conferência dos países, com a estratégia e demais medidas, falar também que tem a Blunt Planet, ganhou o prêmio na COP, realmente, da empresa que desenvolveu também os módulos interconectados, né? A análise de análise de dados e sensores, que é de entrada e saída. Então, para mostrar somente rapidamente para vocês, eu acho que eu parei a divisão, né? Somente mostrar, eu queria realmente terminar que o futuro é lá, né? Se a gente está falando de ações na área de saneamento, na área de água, a inteligência artificial faz parte, e a gente vai cada vez mais aprofundindo. Muito obrigada pelo tempo, e eu quero escutar vocês, quero escutar a Circe e o prefeito também. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Lília, obrigada pela apresentação. Aproveitando esse gancho aí, sobre as questões de saneamento locais, né? Eu gostaria que a Circe falasse um pouco, porque a conexão dela, ela está indo e voltando. Então, eu queria aproveitar essa conexão. Circe, você nos escuta? Circe, ativa seu microfone. É, o seu áudio a gente não está escutando. Coloca o seu áudio ativo, por favor. Circe, não, pois é, mas coloca o seu áudio, você tem que ligar seu áudio. Ele está desligado. Bom, acho que ela não está conseguindo. Estou escutando, Ilan. Ah, ok, ok, ok. Circe, vou te apresentar, então, obrigado aí, tá? Vou apresentar você, né, a todos aqui, fazer uma breve apresentação, né, do seu... Mas já ativei, já está ativado. Ah, não, ok, ok. Agora, então, ok. Então, agora eu vou falar... Estamos escutando? Sim, estamos escutando. É, bom, assim... Tem uma... Deleio. Deleio. Entre o que você fala, você chegar... Mas já ativei. Tá. Então, faz o seguinte... Acho que deve estar havendo um problema qualquer. Eu ativei. Não, ok, aqui. Faz o seguinte, pode ir falando, então... Sim, sim. Fala, por favor. Fala pra gente, me conta a experiência, os casos aí de Maputo, não é que você está? Você está em Maputo? Circe, você está me escutando bem agora? Ah, ela está saindo, está desconectando. Conexão dela. Bom, é, está muito ruim. Então, eu vou pedir, então, para o prefeito, Paula, para você apresentar o prefeito, por favor, e fazer as perguntas. E eu converso com a Cícia aqui no chat privado, explico para ela e vejo como é que está a conexão. Por favor, então. Bom, vamos lá. Bom, seja muito bem-vindo ao nosso webinar. Vou fazer, às vezes, aqui de moderadora também, um pouquinho. Bom, falar um pouquinho do Francisco, popularmente, né, conhecido também como Chico. Eu vou te chamar de Sr. Chico, pode ser? Sr. Chico. Pode ser. Sr. Chico. Tá bom. Com todo respeito. Bom, o Sr. Chico, ele iniciou a vida política dele em Ibituruna. Ibituruna é uma cidade de Minas Gerais, tem quase 3 mil habitantes, é uma pequena cidade. E ele começou a vida política dele como vereador, em 1982, e foi eleito como prefeito em 2005 e reeleito em 2009. Atualmente, ele está exercendo, então, o mandato dele de 2021 até 2024. E como características, né, do trabalho dele, ele fez várias, diversas obras no âmbito social. A gente pode citar algumas. Por exemplo, ele terminou, expandiu a unidade básica de saúde, construiu dois conjuntos habitacionais em uma creche, a creche Chapeuzinho Vermelho. Ampliou a escola Fernão Dias, construiu sua quadra poliesportiva, reformou a estação ferroviária e construiu um centro cultural. Adquiriu também maquinários para ajudar os produtores rurais ali da cidade. Valorizou os artesãos e também associações locais para a geração de renda. E no saneamento, né, ele construiu a estação de tratamento de água da cidade. Ele implantou uma coleta seletiva, construiu interceptores de esgoto. E a sua meta atual, depois de tudo isso, ainda ele quer, nesse mandato, construir uma estação de tratamento de esgoto. Então, as minhas perguntas vão ser baseadas, né, nessa trajetória dele sobre o saneamento. Então, gostaria, né, das suas considerações, se quiser falar alguma coisa, né, A gente decidiu começar a te fazer perguntas. Não, eu queria... Assim, quando eu entrei na prefeitura em 2005, a gente tinha... Achava, a gente, como mora no interior, achava que a água da serra que vinha é a água de mina, que era a melhor água que tinha. Aí fomos fazer um análise da água, a água era contaminada por clorofortos fecais de animais, aquela coisa. A água era terrível de rua. Aí a gente via muitas crianças com a barriguinha grande, dentes, cárias no dente, mancha na pele. E aí a gente constatou que isso era por causa da água. Aí a gente trabalhou bastante para iniciar o tratamento de água. A gente hoje, nós temos 100% de água tratada no município, no setor urbano, né. E aí depois a gente deu início e conseguiu ter 100% de esgoto coletado, só que não tem uma estação de tratamento de esgoto. Já vem no tanto com essa estação de tratamento de esgoto, desde 2010, 2011. Aí entram outros gestores, a prioridade é outra e vai ficando. E eu acho que o tratamento de esgoto, igual a outra engenheira, você falou no início do setor rural também, da escassez de água. Nós moramos no pé da serra, que o município nosso é no pé da serra. Essa serra era considerada como uma caixa d'água para os antigos. A caixa d'água é a serra. Então, agora, uns 30 dias atrás, agora não. Agora está chovendo bem, as águas já voltou. Mas a propriedade no pé da serra chegou a ficar sem água, com escassez de água. O município teve que ir lá levar água, furar moço lá, fazer tanque de retenção, que não tinha água nem para consumo humano. Então, a escassez de água é uma coisa que a gente, o mundo tem que se cuidar mesmo, porque a água está acabando. Esse lugar da serra é um lugar que nada explica por que a água está secando, e acabou a água, esse ano. Você vê que é um problema global. Você tem desde regiões com muita gente, como São Paulo, até uma cidade pequena. Você vê que é um problema mundial. E não dá para você... A gente tem tecnologias para dimensionar redes, para dimensionar reservatórios, para captar, mas a gente não consegue prever os fenômenos climáticos. A gente não consegue prever... A gente dimensiona um sistema de tratamento de água, por exemplo. A gente dimensiona em uma distribuição pensando no volume de chuvas, no volume de... Na demanda da população. A gente não consegue planejar coisas que são imprevistas. E com as mudanças climáticas, você vê isso. Você não consegue dimensionar... É imprevisto, como o próprio nome fala. Então, acaba pegando muita gente de surpresa. Uma outra preocupação que eu tenho também hoje muito grande é que o município nosso é abastecido com água de poços artesianos. 100% poços artesianos. E a gente não tem conhecimento qual a reserva de água que nós estamos tendo no subsolo. Então, é uma preocupação que eu tenho também. Assim que a gente terminar essa estação de tratamento de esgoto, a gente vai mudar essa captação de água. Nós temos aqui... Estamos próximos do Rio Grande, onde temos uma represa hidrelétrica de nível constante. Então, a vontade da gente é encerrar com o poço artesiano e pegar essa água nesse rio e tratar ela para a gente saber o que tem. Hoje, nós não sabemos. Amanhã pode a água acabar. E nós não temos um plano B para essa água. Então, tem uma preocupação muito grande que eu tenho nesse momento também. O resíduo sólido... E é muito válida, né? Porque, assim, água do poço, você tem que ter tratamento, você tem que monitorar. E, muitas vezes, a população não sabe nem que tem que fazer esse monitoramento, né? Não sabe. Simplesmente vai lá, fura o poço. Às vezes, é um poço irregular, ou seja, não está cadastrado junto ao DAE. Então, o DAE, que é o Departamento de Água e Energia Elétrica, que fiscaliza isso, ele não tem nem conhecimento. Então, ele não consegue nem criar políticas públicas para entender qual é a demanda ali da região sobre a água. Então, assim, às vezes, o consumo de água é enorme, mas o DAE, ele não sabe da existência desses poços. Então, e a população acha que... Aquela coisa, né? Grande parte da população acha que, como é água de poço, é uma água filtrada, uma água limpa, né? O que acontece? Quando você... Até um colega de trabalho falou esses dias para mim, eu gostei muito. Quando você vê uma água suja, você não bebe. Quando você vê uma água com gosto estranho, você não bebe. Mas e uma água que tem um monte de coliformes, um monte de micro-organismos ali que vão causar doença para a população? Você bebe, né? Então, quando você deixa de ter a água do poço, deixa de ter essa situação irregular e passa a ter uma estação de tratamento para tratar a água e distribuir a água de forma regular, você evita um monte de doença, você consegue fazer uma gestão mais eficiente do recurso hídrico. Você sabe quanto de água está sendo consumido, quanto você precisa tratar. E, obviamente, uma estação de tratamento, ela tem que responder a diversos órgãos ambientais. Você tem, por exemplo, a CETESB. Então, ela tem que dizer, olha, estou tratando a água, a minha água tem esse padrão, segue os padrões de potabilidade. Então, tudo isso está previsto em lei. A estação de tratamento, o município, ele pode ser multado, ele pode ter atividade suspensa se ele estiver fazendo uma distribuição da água sem ter esse controle todo, né? Desses parâmetros químicos, físicos, biológicos. Então, ter uma estação de tratamento é um ganho, assim, enorme para a população. E estação de tratamento de esgoto é a mesma coisa. Então, aproveitando esse gancho, eu queria que o senhor falasse, Francisco, quais são os desafios para a implementação dessa ETE? O que que... Como que poderia ser viabilizada essa implementação mais rápido? Essa implementação, a gente está aguardando o projeto da estação de tratamento de esgoto, que acho que está quase pronto, não vai demorar muito. E até a engenheira, a doutora Elan, que está... A companhia dela que está fazendo para a gente isso. A gente tem uma... Uma promessa de recurso de emenda parlamentar do governo federal. E a gente está aguardando esse projeto para a gente dar início nisso. E gostaria também que na inauguração dessa ETE, se fosse possível, se vocês duas virem participar na inauguração dela, teria o maior prazer. Eu sei que é difícil para a doutora lá da França, mas quem sabe na visita dela no país, a gente organizava isso. Teria um aprendizado muito grande para mim estar participando com vocês disso, aprendendo muita coisa, sabe assim? Vocês estão nos ensinando muita coisa. Então, a gente... É rápido, a gente está aguardando o projeto para a gente fazer essa estação, montar essa estação de tratamento de esgoto. Montar essa estação de tratamento de esgoto. Uma coisa que eu preocupo muito também, eu sou filho de produtor rural, produtor rural, e na zona rural, há uns anos atrás, todo mundo... Primeiro não tinha banheiro, não tinha nada. Depois colocou o banheiro, era fácil pegar aquela água do banheiro e jogar lá no quarto, lá embaixo. O quarto não passava ali. Então, ainda tem muito isso hoje no município nosso. Eu já construí mais ou menos 30% de fósseis sépticas nas propriedades rurais, nos outros mandatos mesmo, que era também terminar a estação de tratamento de esgoto e tirar todo o esgoto desse que está lançado no quarto e fazer uma... Fazer uma... Uma coleta de uma fossa séptica para esse pessoal, para não jogar isso no quarto, sabe? Para manter uma água limpa. É, porque não adianta nada, né? Você está usando essa água, você está, por exemplo, usando... Se você usar essa água contaminada para irrigação de hortaliças, por exemplo, você está contaminando. Então, assim, tudo é cíclico, né? Não adianta você... Tudo que você tiver de resíduo, se você não tratar, não eliminar, ele vai voltar para você de alguma maneira, né? Então, não tem jeito. Se você não tiver tratamento de esgoto, se você não tiver rede coletora, não adianta, né? Se você contamina um rio, por exemplo, que você vai usar depois como reservatório de água, você está encarecendo o seu tratamento de água, né? Vai ficar muito mais caro você tratar uma água que tenha ali alta carga orgânica. Então, assim, tudo é cíclico. E a população, ela está ciente disso, assim, na cidade? Ela percebe a importância de você ter uma ete, de você ter uma ete? No início, a gente, quando começou a tratar a água, o pessoal achou muito ruim. Ah, porque está acostumado com a água de mina, tem cloro, tem o flúor, tem isso, tem aquilo. Então, o pessoal tinha um pouco de resistência. Mas aí as próprias pessoas, famílias, começaram a notar. Ah, mas hoje nós não temos caso de diarreia no nosso município. Olha, aquela mancha branca que a gente falava que era miposa no rosto, no braço, que era proveniente da água, a gente não tem isso hoje no município. Então, as pessoas hoje, dá muito valor por isso, não tinha hidrompo, então a pessoa gastava água, as pessoas hoje comiam. Se nós tivéssemos a água cortada e o hidrompo, hoje nós estamos passando falta de água. Estava assim. Acho que a chave de tudo é a população ter ciência, ter consciência do que é a água, do que é o que o... A conscientização. É, exatamente. E assim, eu acho que é uma... Na verdade, não adianta também só construir a ETA, só construir uma ETA. Você tem que fazer que a população entenda a importância disso. A população, a linguagem do povo, saber o povo identificar o que é a biodiversidade, o que está destruindo, o que realmente a gente pode fazer para impactar, para melhorar. Já que a gente aprende, a gente tem que avançar, e todos juntos, não sozinho, de um lado. Por isso é... É, porque é tudo interdependente, não tem como. E quando a população está comprometida ali com economizar água, com não sujar rios, não descartar inadequadamente os resíduos, ela ajuda, ela é uma fiscalizadora, ela ajuda a economizar água, ela ajuda a não deixar que outras pessoas vão lá e poluam o rio. Então, assim, você não precisa de polícia quando você tem uma população que é consciente. Você não precisa de um gasto adicional para fiscalizar uma população que é consciente, porque não precisa, ela sabe a importância do recurso, ela sabe, ela faz parte daquilo, né? A importância dela, ela tem que saber da importância que ela tem ali dentro da sociedade. Então, eu acho que é muito legal isso. O senhor, Francisco, o senhor também implementou coleta seletiva. Como que foi isso? A população, assim, aceitou algo de cara ou também acharam que era ruim? Que, ah, vai me dar mais trabalho para separar o meu lixo? Como que foi, assim? Fala um pouquinho para a gente. Eu acho que a conexão dele está ruim também. Ih, ficou mudo. É, acho que travou a conexão. Mas aí, Paulo, não tem problema, não. Eu vou tentar, então, chamar a Cice e depois a gente coloca essa pergunta no final. Ele entra de novo, fazendo outras considerações. Travou. Circe, você está me escutando agora? Circe, você está me escutando? Dá um tempo até chegar lá. É, a conexão do Francisco caiu. É, acho que está bem lindo. Está instável. Aqui também em São Paulo está chovendo muito. Pois é, também está chovendo muito aqui no sul de Minas. Está chovendo muito. E sul de Minas é a Ivituruna, né? Perfeito. A nossa boleta seletiva, nós fazemos... Caiu de novo. Caiu de novo. Estou. Olá, foi isso e se você consegue falar agora para a gente... Estou, estou. Estou escutando, sim. Então, vou fazer o seguinte. Fala um pouquinho, presidente. Estou escutando, sim. Tá. Fala um pouquinho. Talvez escrever a pergunta para ela. Estou escutando, sim. Vou fazer a pergunta para ela escrita. Só um minuto, então. Só um minuto. Francisco, se o senhor puder falar da coleta seletiva enquanto isso. A nossa coleta seletiva, a gente iniciou ela. Tinha uma enfermeira aqui que formou enfermagem, gostava muito do meio ambiente. Aí, implantou para a gente. Foi em 2007, 2008. E aí, a gente continuou com essa... Tem época que, às vezes, um pouco relaxa um pouco. Mas, na segunda e sexta, nós fazemos a coleta do lixo orgânico. Na quarta-feira, as famílias já colocam essa coleta seletiva, já vai para o escravo, a gente já faz essa coleta. A própria família faz ela. A própria família já separa os resíduos. E o lixo nosso, o lixo orgânico, a gente faz parte de um consórcio dos XZs, que chamam aqui de XZs, são de 19 prefeitos, e a gente não tem depósito de lixo no município. O lixo vai para o latim sanitário. Ou seja, uma das metas do marco legal do saneamento é redução, extinção, melhor dizendo, de lixões. A gente tem um prazo para as estades menores até 2024. Então, nesse caso, o senhor não vai nem precisar, porque não tem. Graças a Deus, já está... E é legal que aqui em São Paulo a gente tem coleta seletiva um dia só na semana, pelo menos no bairro que eu moro, aqui em São Paulo. Mais uma vez a prova que não é o tamanho que faz a força, que é a solidariedade. É a boa gestão, é a consciência do gestor e a consciência da população, e é isso que faz a... Principalmente a população. Legal. Bom, a Cisci, ela não conseguiu voltar. Então, ela vai ficar... Nós vamos ficar aqui aguardando um pouco ela retomar, porque a gente está com problema de conexão. Então, eu vou falar um pouquinho dos meus cases aqui, dos projetos que eu executei. Nós estamos elaborando, nós estamos fazendo o projeto de Eerte lá para a Ibituruna, e eu gostaria de colocar uns cases de outras estruturas que nós fizemos, inclusive para a Acre. Consegue, Paula, fazer a minha transmissão? Consigo sim, já estou... Você manda para mim, por favor? Já está na... Quando a Cisci voltar, quando a Cisci voltar, a gente chama de novo. A gente pode também fazer um outro webinar com ela, né? Ah, sim, é. Você consegue colocar, você consegue colocar, Paula, num slide maior, na apresentação? Aí, ok. Está bom agora? Está ótimo. Obrigada. Se eu quiser mudar... Bom, eu vou me apresentar. Eu sou Elayne Delboni, né? Está escrito Delboni ali, porque fala Delboni, mas escreve com A italiano, por isso que tem essa diferença. Eu sou engenheira sanitarista, engenheira civil, pós-graduada em saneamento e pós-graduada em ambiental. E pós-graduada também em recuperação de área degradada. sou CEO da empresa Delboni Engenharia e atua atualmente também como direteira executiva da ASEAG-MG, que é uma associação sem fins lucrativos, né? Feminina de Engenharia, Geossciências e Agronomia de Minas Gerais. Pode passar. Bom, só falando um pouquinho aqui, a Paula já falou sobre as questões dessas metas do novo marco regulatório de saneamento básico, as metas a serem atingidas. Então, aí nós estamos com água potável e esgotamento sanitário, que a gente tem uma meta, se não me engano, é até 2033, não é isso? Já é dezembro de 2033, né? Que é para conseguir, sabendo que nós atualmente nós atendemos esgotamento sanitário, eu foco muito nisso, porque é uma meta ousada para a gente agir em tão pouco tempo, né? Nós temos só 49,1% de esgoto tratado, todo esgoto que é coletado é tratado, só 49,1%. Então, é muito pouco tratamento, né? Para esgoto sanitário. E resíduos sólidos, ainda hoje nós temos o quê? 1.111 lixões no Brasil como um todo e 580 aterros manuais controlados, aterro sanitário controlado manualmente, que é caracterizando como lixão também. E nós temos que fazer essa adequação, né? Com municípios menores de 5 mil habitantes até 2024, essa extinção de lixão e os maiores nos centros urbanos, na verdade, nós temos que atingir até o final de 2021, que é o quê? Daqui a três meses, então nós temos que já ter, não ter mais lixão no Brasil nessas grandes sedes urbanas. Aí, vou falar agora sobre a aldeia indígena de Tuxá, que é o primeiro case que eu separei para explicar um pouquinho sobre como que foi feito o estudo e a elaboração do abastecimento de água nessa aldeia. Primeiro, a gente tem que ter autorização para entrar, né? Então, em locais diferentes, lá é fácil acesso, porém, nós temos que ter a permissão do cacique para adentrar no local da reserva indígena e lá é só um cacique, né? Mas eu estou apresentando outro caso aqui que existia mais de um cacique. Então, nós temos que fazer reunião com o cacique, mostrar qual que é a importância, como é relevante, que, na verdade, eles já haviam solicitado esse projeto, tá? Nós estamos entrando para fazer esse projeto, mas já é um projeto solicitado por eles. Mas, mesmo assim, nós temos que explicar. Então, nós ganhamos a licitação através da agência de bacia Peixe Vivo e nós fomos lá apresentar qual seria a nossa proposta. Então, a princípio, a gente perdiu permissão, fez uma audiência pública com as lideranças da, com o Pajé e com as outras lideranças da aldeia indígena Tuxá e, através disso aí, nós fomos verificar qual era a reclamação da população, porque que eles estavam solicitando essa nova intervenção desse sistema de abastecimento de água. E o que que eles nos reportaram é o seguinte, que a água não estava com gosto bom. Eles coletam a água na represa de Itaparica, do Rio São Francisco, mas, mesmo assim, eles falam que não estava com um gosto, um gosto agradável, que, em épocas do ano, quando a represa baixava um pouco, o nível, a água não era muito boa. Então, eles estavam querendo verificar o que estava acontecendo. Aí, nós fomos olhar nessa visita técnica o que que tinha em termos de tratamento, qual que era o sistema, porque eles já tinham um sistema anterior que tratava essa água. Ali era filtração simples. A filtração simples, ela é muito indicada, é um tipo de tratamento, né, de filtragem, como filtro de decantação mesmo, filtro comum, com areia, brita. Então, a decantação da água mesmo com essas unidades que fazem, que barram, né, o lodo, que fazem essa interferência. E ela é indicada quando eu tenho uma água muito pura, muito limpa, quando eu não tenho que tratar nenhum coliforme fecal, quando eu não tenho que tratar nenhum tipo, nenhuma turbidez, nenhum tipo de, nenhum parâmetro, né, eu não preciso tratar, ela é praticamente uma água que você já pode beber, só mesmo que tenha algumas, algumas substâncias, algumas coisas que ficam flutuando na água, alguns sólidos em suspensão. Mas não foi o caso. Aqui nós identificamos a água, nós verificamos que ela estava com essa filtração simples, não estava atendendo a comunidade, então nós fizemos uma análise da água pós-tratamento e na captação. E identificamos também que antes, a montante da captação, nós tínhamos o lançamento da própria aldeia que coletava a água, porque lá são várias casas, tem uma oca na central, na praça central, onde existem as reuniões, tá, da tribo, da comunidade indígena. E fora isso, tem casas, são casas menores, casas padrões, padronizadas, de dois quartos, mais ou menos, por aí, banheiro, copo, cozinha, são casas pequenas, mas em volta da oca. Então, casas com telhado, venaria, casas como se fosse padrão popular, né, são casas mais básicas, mas são casas iguais, são casas assim, você não vê uma casa diferente, entendeu? Então, são casas, a princípio, todas no mesmo padrão. E a montante, como eu havia dito, existe através dessa coleta de esgoto, eles jogavam sem tratamento o efluente dentro dessa represa. Nós temos ali uma grande vazão, né, então a gente poderia considerar assim, não, mas existe uma autodepuração. Sim, mas quando eu tenho um sistema, que ele funciona como uma lagoa, é um sistema lento, né, ele não, é o óptico, ele não, não existe uma troca de oxigenação, entendeu? Então, ele é um sistema parado. Acaba que toda aquela contribuição montante, ela vai direto naquela captação, ajusante. Então, sofre o reflexo daquilo, principalmente em épocas de baixa, né, de escassez hídrica, né, como que a gente está vivendo aí. E aí nós fizemos toda a estrutura do projeto baseado nesse estudo de concepção, tá, para que atendesse a população. E ali nós temos, nós tínhamos também um outro detalhe que nós fizemos, foi não pegar, nós fizemos um projeto para pegar com a balsa flutuante, mas dentro da, no outro recurso, no outro sistema, mais ou menos, aqui, não sei, está dando para ver o mal, 12. Não. Não? Tá, então, já. Então, tá, depois que a gente passa esse local antigo da captação que está circulado aí, você anda a mais ou menos uns 500 metros e, à direita, você entra um pouquinho dentro da represa de Itaparica, então a gente colocou uma balsa flutuante ali com a tubulação para que ela captasse a água mais limpa possível, né, para não deixar a água, ficar aquela água na margem, na margem realmente do sistema de captação, barrenta, né, e fechamos também o acesso para animais, então nós fizemos uma proteção para que ali não tivesse a permissão para que os animais pudessem entrar naquele local. Aí pode passar, Paulo, por favor. aí são as casas, é um novo bairro que foi feito lá em Tuxá, mas as casas são mais ou menos desse padrão, na especificação, e é onde a gente, depois que a água foi tratada, nós fizemos o projeto ali de distribuição da água tratada para essa aldeia toda, então foi feito dois, uma coisa interessante que eles solicitaram também, né, foram feitas duas redes, porque as ruas, elas são muito grandes também, então era, esse que foi a justificativa aí, e plausível, né, então eu tenho uma rede ao lado direito, onde eu tenho as casas direitas, e uma rede ao lado esquerdo, onde tem, né, as outras casas, então ali tem um acesso, são acessos muito largos, não é uma rua padrão, uma rua tradicional, então nós temos que colocar ali, né, as redes atendendo a população toda, é, e com um novo sistema de tratamento, né, não, a filtração simples não funcionou, tá, não funciona, então para evitar que ocorresse mais problemas com a água, nós fizemos lá uma estação de tratamento convencional, com inserção de flúor, de cloro, flúor até que nem tanto por causa da fluorose, né, a gente diminui um pouco a inserção de flúor no tratamento, é, e deixamos todas as, as outras etapas normais para tratamento da água, é, e inclusive a decantação também, né, que acaba atuando como uma filtração, para depois ela entrar dentro dos parâmetros de potabilidade e ser distribuída para a população indígena. Então, esse é o primeiro caso, agora vamos lá para o segundo caso, já, que é a aldeia, você pode passar também, Paulo, por favor, a aldeia indígena de Cariri Chocó. Esse, essa aldeia indígena, ela é no estado de Alagoas, e ela fica perto da, de Porto Real do Colégio, do município de Porto Real do Colégio. Esse sistema de captação também foi feita visita técnica, lá nós pedimos permissão também para fazer essa visita e apresentar quais seriam os benefícios para, para a população indígena. Ali nós temos três pajés, né, então foi uma situação mais complicada para, é, trabalhar dentro desse sistema, esses pajés, eles, eles não, eles queriam, eles solicitaram esse tratamento, mas eles não estavam de acordo com levar a água até Oricuri, é um local sagrado que ninguém entra, que a gente não podia entrar, entendeu, que era só os índios que poderiam entrar, então nós não poderíamos entrar nem para fazer a verificação da situação da água, a topografia não podia entrar e para a execução muito menos, né, então, então assim, eles estavam nesse conflito entre eles, se a gente ia poder fazer esse estudo, esse, levar esse benefício da água para a Oricuri ou não, então eles se reuniram, nós nos reunimos ali várias vezes até essa permissão acontecer, e aí acabou que nos foi permitido chegar ali com um sistema de tratamento com uma água reservatório, nós não tratamos água ali, nós tratamos uma unidade abaixo, no sistema próximo da sede ali da aldeia indígena, levamos essa água bombeada para um elevatório até um reservatório maior, suspenso, e ali a água desceu por gravidade, para abastecer Oricuri, e uma outra coisa interessante também, eles não queriam facilidade, eles não queriam que a gente levasse a água à casa de cada um, entendeu? As casas não são interligadas, né, então eles queriam manter uma certa, um certo sistema tradicional de captação na água na bica, então nós fizemos vários, vários abastecimentos, pontos de abastecimento, né, pontos cegos onde tem a torneira e tem, como se fosse um chafari, tá, um chafari, então cada pessoa, cada morador, nós distribuímos em Oricuri, que é esse local sagrado, cinco chafari, então cada um da comunidade ia ali e abastecia e levava pra casa, então eles não queriam realmente que a água ficasse interligada, ela queria só que tivesse água naquele local porque já não tinha mais, e aquele local como sendo sagrado, todas as tribos da região iriam ali fazer o festejo, comemorar as tradições e precisava de água, né, durante essas festividades, então era esse o sistema que eles queriam que que a gente contemplasse ali com o projeto e também agora, já está sendo executado agora, está o projeto, foi um projeto que foi aprovado no ano passado, foi com recurso, agora eu já não sei se é de CEI, FUNASA, me parece que é só de CEI, e esse recurso já foi capitalizado, já foi licitado a obra e já tem gente lá executando isso, esses projetos. Então, assim, tudo tem que ser com a permissão, tá, dos três pajés, não se entra na aldeia indígena só se for acompanhada com o pessoal da tribo, não se entra sozinha. E eles são, assim, eles têm carro, eles são civilizados, tá, tem o posto de saúde que o pessoal do CEI mesmo ajuda tratando, né, as pessoas da tribo, mas eles têm as tradições que têm que ser mantidas e a gente tem que respeitar. Então, chegou na tribo, a gente já tem que mudar a nossa postura, né. Enfim, o tratamento do, a captação do sistema de abastecimento de água, eles já existiam, também era ineficiente, também era com filtração simples, que não atendia. A água estava ficando turva e a água estava com muito poliforme fecal. Por dois motivos do poliforme fecal. Onde ela é, atualmente, era, né, captada, era próxima à barragem, não era uma balsa de captação. Então, ali, muito animal, já estava, estava muito assoreado, muito animal já ia beber água e aí acabava defecando, né, cavalo, vaca, e por aí, né. Então, ali, o que nós fizemos? A gente mudou o local, né, dessa captação, colocamos, com a balsa, mais no meio do Rio São Francisco, aonde também era uma bacia, não, sem perigo de que a correnteza levasse, então, foi tudo estruturado, né, lógico, essa balsa, é uma balsa flutuante, mas ela tem uma estrutura que, de ancoragem. E aí, a gente conseguiu captar essa água, levando por indução mecânica, por bombeamento, até a estação de tratamento de água, que já foi replanejada e remodelada, porque a filtração simples também não comportava. Então, nós fizemos o quê? O tratamento convencional, né, e com essa estação foi tratado em volume maior que era para levar até Uricuri, aonde Uricuri ia abastecer os rituais sagrados que eram sazonais, né, não eram sempre, mas de acordo com a primavera, verão, enfim, eles também não falaram muito, não entraram muito em detalhes sobre os rituais, porque eram proibidos também, não podia ser comentado. Então, pode passar a Paula, por favor. É, esse aí é o sistema simples da aldeia, né, de filtração simples, poderia estar até atendendo a demanda anos, né, anteriores, né, onde a gente tinha uma qualidade diferente, né, da água. Hoje em dia, eu falo que, eu vou falar, vou citar aqui os pontos de monitoramento do IGAM, o IGAM, ele faz, ele nos ajuda também, né, nós que somos sanitaristas aí, dependemos dessa questão da qualidade da água, para verificar e para fazer diagnósticos, né, de onde a gente estiver, até mesmo em planos municipais de saneamento básico. Então, hoje, o IGAM, através da gerência da Catiane Brito, ele monitora, mais ou menos, 673 pontos de águas superficiais locais aqui em Minas Gerais, tá, ou o Rio São Francisco, ele tem um monitoramento também em Minas Gerais, então, por aí, a gente consegue verificar o que que acontece com o Rio, tá, então, nós temos uma diminuição de vazão nesses corpos hídricos, é isso que eu venho falando, né, em outros, em outras conexões, em outras lives que nós fizemos, então, quando o corpo, ele diminui, e eu estou sobrecarregando ele com o efluente, o que que vai acontecer? O poder de autodepuração dele também diminui muito, então, isso vai só piorar a qualidade da água que eu tenho que tratar a jusante, então, é o que acontece com o Rio São Francisco, então, ele já é, já está sobrecarregado, já está assoreado, entendeu, então, dependendo dos pontos que a gente pega, né, esses pontos de monitoramento, a gente vê que ele já tem os parâmetros, os 52 parâmetros de análise do IGAM, eles já são, assim, já tem metal pesado, eles já tem o coliforme fecal, então, eles já estão comprometidos, isso aí só piora o tratamento, quer dizer, a gente só desembolsa mais para fazer o tratamento acontecer com a água potável, né, a água para ser potável, ela fica muito mais cara, então, com isso aí, o IGAM vem nos ajudando muito com esses pontos de monitoramento, inclusive, ele faz também pontos de monitoramento na região do Triângulo Mineiro e do Norte de Minas e em estações subterrâneas, em água subterrânea, ele também tem esse ponto de monitoramento, eles monitoram de três em três meses, dependendo quando ocorre algum desastre ambiental, que foi o caso aqui da Vale, não falasse Vale, foi o caso aqui de Mariana, que ocorreu o problema do rompimento das barragens e aqui também em Brumadinho, Então, lá, o IGAM, ele instala um ponto de monitoramento para ver quando é que o rio, entendeu, vai melhorar nos parâmetros e aquilo ali é analisado mensalmente pelos técnicos, né, que são os hidrometristas do IGAM. Então, é isso, eu queria colocar esse fator aqui porque eu acho interessante para a gente, para a gente saber qual material que a gente dispõe quando a gente vai fazer um trabalho de pesquisa, um trabalho sobre saneamento, não, pode passar, Paula, pode passar, desculpa, pode passar para esse novo aí. Bom, então, assim, foi, aí eu fui convidada para fazer pelo governo lá de Gana, tá, que é o continente africano, um estudo de concepção em África. Elay, só para, só para, fechar? Não, é que a gente já está com 3,17 já, então, se você puder, tá, vou falar rapidinho para a gente fechar, para finalizar aqui, então, ok, então, aqui, então, eu fui, né, convidada pelo governo, eu e a minha equipe, para a gente fazer um estudo de concepção para um sistema de abastecimento de água e para um sistema de esgotamento sanitário de 10 condomínios, olha que legal isso, né, 10 condomínios que iam ser totalmente independentes e sustentáveis em Acre, na capital de Gana, no continente africano, isso aí o governo iria disponibilizar para mais ou menos 5 mil habitantes e essas pessoas que iriam ser instaladas nesses condomínios, nesses empreendimentos, né, particulares, particulares assim, do governo, mas eles eram restritos à população, à população que, funcionário público, quem estivesse trabalhando lá como funcionário público, e é uma cidade totalmente sustentável, então, com a ideia até de smart citizen, são cidades inteligentes que estariam, aqueles núcleos seriam micro, seriam cidades menores, né, em Acre mesmo, mas totalmente independente, com o sistema de tratamento independente de água, de esgoto, coleta de lixo, né, de dados, então, seria a unificação de dados, de informações técnicas, para ser autossuficiente, sustentável, com energia solar também, né, é um programa muito legal, mas, assim, não foi ainda para frente, tá, então, nós fizemos o estudo e ainda não, não foi dado o pontapé de início para, porque é um empreendimento bem, é, bem ousado e bem, é, que tem um valor muito alto para o governo, né, nesse momento, né, que aconteceu essas pandemias todas, então, não sei como é que vai ficar daqui para frente. Bom, mas é isso, então, são esses casos que eu queria apresentar, né, são os cases e eu espero estar contribuindo, né, sempre mais aí com informações para que a gente troque essas concepções mesmo, né, onde que eu busco, quais são as informações importantes de saneamento, que é uma paixão, é o que a Lília falou, quem está nessa área e apaixonado por isso, né, saneamento e ambiental, tudo anda junto, não tem jeito. Obrigada, gente, obrigada pela participação, pela audiência aí. Só queria fazer umas considerações finais aí, aproveitando, deixa, sim. também. Bom, eu acho que esse webinar foi muito legal porque a gente trouxe realidades totalmente diferentes, né, a gente trouxe desde uma França que está ali pensando maneiras inteligentes e automatizadas e, né, e de monitoramento online da situação, tanto climática quanto de perdas, né, uma coisa interligada à outra, então você consegue planejar, você consegue saber se você vai ter uma inundação ou não, você consegue controlar tudo por computador e, assim, todo mundo, todos os técnicos recebem informação ao mesmo tempo, né, e conseguem fazer esse gerenciamento hídrico em tempo real. Então, isso é muito legal. A gente tem, né, também a parte dos indígenas que querem manter as tradições deles, que, né, poxa, já tem tecnologias ali fantásticas, mas não, eu quero pegar a minha água da bica, porque isso é importante para mim, isso é a minha tradição, né, você tem, né, o outro lado do Francisco que tem a população ali que pegava a água da mina, né, que achava que aquilo lá era limpo, né, e provavelmente foi por muito tempo, mas a água vai se contaminando, né, você não consegue saber se ela está pura ou não, então ele foi lá e implementou, né, uma ETA e você viu, e ele viu que teve uma redução, né, do número de casos de doentes, então você tem ali uma população em transição, né, de entender a importância do tratamento da água, de preservar, né, o corpo hídrico, então, assim, você tem, são várias realidades, né, em relação ao saneamento, você tem um conjunto de disparidades muito grandes, e no Brasil é assim, né, você tem cidades grandes que já tem quase 100% ali, universalizado, né, tanto tratamento de água quanto esgoto, e você tem cidades que não tem nem, não tem nada, né, então, eu acho que saneamento é um tema muito difícil de você, resolver o saneamento no Brasil, e acho que, pelo visto, no mundo todo, é um tema muito complicado, porque envolve, envolve muita coisa, envolve, né, conscientização da população, envolve conhecimento técnico, né, a Elayne aí deu um banho de informações aí pra gente, a Lilian também trouxe um monte de novidades, né, então, você precisa de tecnologia, você precisa de conscientização da população, você precisa de gestores como o Francisco, que, né, ele vê a realidade, ele vê a importância ali de trazer o saneamento pra população dele, e ele consegue metrificar isso, né, ele consegue ver a população mais sadia, então, é um início de muita coisa, e não tem como a gente fazer saneamento sozinho, né, e acho que é por isso que a gente, o valor desse nosso webinar tá aí, é trazer casos diferentes, realidades diferentes, cabeças diferentes, pra gente debater saneamento, e tentar, né, atingir essa universalização tão sonhada, tão necessária, e tão urgente aí pro nosso país. Então, obrigado, muito por estar aqui, obrigado, Elayne, pelo convite. Não, Obrigada. Gente, Paula, antes da gente terminar de fazer as considerações, eu queria só ler um pouquinho, tem algumas perguntas aqui também, que o pessoal fez no chat. Então, assim, vamos ser só assim, vou ser rapidinho, vou falar aqui o mais rápido possível pra gente, né, conseguir finalizar. Então, aqui, a Flávia é presidente da FEAG MIG, ela tá desejando boa tarde pra gente, obrigada, Flávia, viu, a Márcia Virgínia é presidente da FEAG da Bahia, também tá cumprimentando, Silvio Santos, ele tá desejando, boa palestra a todos, eu não sei se é o Silvio Santos, vai se meter, o Silvio Santos. Ele sabe, ele nos contrata pra falar sobre o seu cliente. É, a Márcia Virgínia também, ela tá desejando felicitações, a Rosária Mansura, ela sempre me acompanha, obrigada, Rosária, uma amiga querida, tá, ela tá falando que ela tá aqui em BH, porque ela sempre fica rodando também o mundo afora, né, ela tá comentando que o assunto é interessante, a Helena Maria Simão também, tá desejando boa tarde, Rosária, comentando que tá super interessante, a Carlota Salomão, a Carlota lá de Moçambique também, a Carlota, aí ó, boa, boa tarde a partir de Moçambique, o tema é bastante interessante, a Carlota, eu fiz um convite pra mais pessoas de Moçambique, só que como não eram da área, eles preferiram ficar nos comentários, entendeu, nos chats, pra fazer as perguntas e interação com a gente, é, bom, a Carlota tá falando que a internet aqui em Maputo, tá muito instável, estamos com muitas ventanias, então é o problema da chuva, por isso que a Cici não conseguiu falar com a gente, a gente marca, não é, Lília, Paula, e Francisco, né, se quiser, a gente marca depois, uma nova apresentação aí com ela, porque acredito que ela vai enriquecer ainda mais essa questão do saneamento, né, a Flávia, eu tô falando aí, aqui a 100% captação de água poço artesiano, né, é bem complicado mesmo, é, a gente não pode confiar só no poço artesiano, que realmente ele, com final, ele, a tendência dele é acabar, não se sabe por quê, porque à medida que você não vai reabastecendo os lençóis freáticos, a tendência do poço artesiano que a gente não conhece, né, é finalizar mesmo, então eu concordo aí quando o Francisco falou que, não, nós estamos fazendo um projeto para captação no Rio, é, eu acho que é o mais acertado, né, e as fossas que são, que não são sépticas, são poluidoras do lençóis freáticos, existe algum incentivo no município para que, aí, o Francisco, tem uma pergunta para você, é, a Flávia, né, a presidente da FEAG, ela está falando o seguinte, as fossas que não são sépticas, são poluidoras do lençóis freáticos, existe algum incentivo no município para que as fossas irregulares, das zonas rurais, né, provavelmente, sejam transformadas em fossas sépticas? Este ano, não, no mandato passado, hoje, a gente trocando, conseguimos fazer 100 fossas sépticas, trocando essa, sabe, esse ano a gente está focado nessa parte do saneamento, o ano que vem, a gente vai pegar firme nessa parte para fazer essa troca. Ah, não, é bacana. Uhum. Não, isso é legal, porque realmente, fossa negra, não tem como, ela vai para o lençóis freáticos, é. E pior ainda, que muitas das vezes, nem não é a fossa negra, mas a pessoa já está descarregando no próprio leito do cortezinho, que passa no fundo. É, né, também tem esse descarte em natura, que é totalmente inapropriado. Então, isso aí, inclusive, compromete esses parâmetros, porque o que a gente estava comentando aqui, tem ponto de monitoramento, até mesmo o Rio da Morte, né, que é o Rio lá de Bituruna, e tem ponto de monitoramento. Então, conforme a vazão, esse rio vai recebendo essa vazão, ele vai melhorando essa autodecuração dele, entendeu, da contribuição dos afluentes. Só que chega num ponto que, se eu tiver essa escassez hídrica, volto a falar que tudo depende do meio ambiente, não tem como. Nós temos o quê? O baixa, a baixa vazão do rio, vai comprometer ainda mais, vai comprometer ainda mais, a situação da qualidade da água. Então, ficou complicado. Gente, eu tive uma invasão aqui no quarto, desculpa. Você tem que participar também. É, é isso. É, é bizarro. É, aí, a Flávia, só terminando aqui, só terminando aqui, só um minutinho. A Flávia fala, está perguntando, quanto tempo durou esses trabalhos junto ao Dê Indígena, que eu apresentei? Bom, rodelas foram seis meses, mais ou menos, e Tuxá, por volta de sete meses, por aí. Porque, exatamente, a gente tem essa morosidade toda nas respostas. Lá em Tuxá, perguntando, né, sobre, falando dessa morosidade, a nossa equipe de topografia, ela entrou, ela tinha que ficar, uma semana. Chegou em três dias, o pessoal falou, não, você tem que morar daqui. Não, mas a gente não terminou, não, não quero nem saber. Você tem que sair, porque nós temos o nosso ritual, que vai precisar aqui em Oricuri, nós precisamos desmobilizar a equipe toda. Eles tiveram que desmobilizar, e voltar para lá, depois de o quê? Uns dois meses, que o ritual já tinha acontecido. Então, assim, a gente tem que respeitar, né, a casa lá, não tem como, não teve que sair, não tem jeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Foi legal a posição de vocês, né, de tentar, né, empurrar tecnologias. Não, toda tecnologia tem um limite. Eu quero manter assim. Não, e teve uma coisa, você sabe o que eles me responderam por causa dos chafarias? É para a gente não ficar preguiçoso. É sim. Por quê? É sim. Hoje em dia, a tendência é que a gente valoriza muito mais o coletivo, e que a gente volte um pouco atrás, né, o que nós fizemos em 30 anos, a tecnologia não é a solução para tudo, né? Não é porque existe a tecnologia em um lugar, que a gente vai ter que aplicar em outro. Com certeza. E o maior erro do ser humano é tentar de copiar alguma coisa sem pensar no local onde ele vai realmente trabalhar, né? Porque... Eu vejo assim, se você está ofertando um produto, você tem que saber se é de agrado aquela população receber aquele produto, se ela tem aquele interesse. A gente não está prejudicando, a gente só estava levando realmente uma água tratada, mas até que ponto eu posso interferir, né? Então, assim, eu concordo com eles. Vai deixar preguiçoso, vai mesmo. Então, assim, a gente distribui aqui e vocês vão buscando, né? Como antes. Isso é legal, porque você como gestora, como gestora e como uma engenheira, né? Você tem que entender, né? O seu público, as tradições, o que é importante para eles, né? E é legal você ter tido esse cuidado, né? De conversar, de ouvir, de entender que... A importância deles manterem daquela forma, né? Basta a gente ver o controle remoto. Putz, o controle remoto, quando apareceu, a gente não levanta mais. A gente quer ficar lá deitado, só mexendo. A gente ficou preguiçoso. A gente ficou preguiçoso. É, porque antes a gente andava para tudo, agora a gente está mais sedentário. Tanto é que as pessoas estão o quê? Estão mais gordas, entendeu? O pessoal está olhando o nível, né? De obesidade está muito maior do que antes. Então, realmente, a gente tem que criar novos hábitos. E em tudo. Não tem jeito, né? Bom, a gente tem muita coisa do passado que dá certo, né? Eu acho que a gente não pode só olhar para frente. A gente também tem que olhar o passado e aproveitar o conhecimento lá de trás. Porque a tecnologia, às vezes, ela nem sempre... Tudo é um pessoal de equilíbrio, né? Às vezes, ela traz retrocesso, né? Sim. Assim, é meio complicado falar isso, mas é verdade. Eu acho que, assim, a gente tem que repensar as coisas, né? Sim, eu concordo. Eu concordo. E a tendência é essa, né? A tendência é essa, é achar o equilíbrio onde a gente perdeu o equilíbrio, né? Não é a ambição que vai fazer realmente a revolução daqui para frente, né? É, se a gente começar a pensar na simplicidade, nessas soluções mais simples e que atendem perfeitamente e são questões mais baratas, às vezes, que a gente vai propor, a gente consegue atender com um orçamento melhor, né? E resolve o problema. Então, realmente, a gente tem que repensar muitas coisas porque a gente tem que agora ver que tem que fazer economia em tudo, né? Então, eu vejo que a gente tem que fazer essa reflexão em relação às tecnologias e equilibrar tudo, é o que a Lília comentou. Bom, a Flávia, em Betim, ela fala o seguinte, que muitos bairros urbanos não possuem rede de esgoto e as residências possuem fossas irregulares. Poucas possuem assépticas. É uma questão do poder público aí, né? Tomar consciência, igual a Ibituruna, aí o nosso querido prefeito aqui. Inclusive, o senhor Francisco, o senhor foi elogiado, tá? Nas minhas redes particulares aqui, dos meus grupos de engenharia que estão acompanhando, elogiaram o seu trabalho, tá? O seu talento aí também, Ibituruna. E a sua visão, né? Porque está pensando sempre no melhor da população. Porque, geralmente, os prefeitos, eles não gostam de fazer obra de saneamento. Nem de drenagem. Porque é enterrada. Verdade. Muito obrigado. Acho que a gente tem que pensar para querer o de melhor para os outros que você que é para você. Exato. É isso mesmo. O senhor vive ali em Ibituruna também. O senhor vai querer ficar numa cidade que não tem como habitar, que não tem água tratada, que não tem esgoto, e que o meio ambiente, ele não é favorável, né? Cada vez mais ele está sendo comprometido. Então, eu acho que o senhor está certíssimo. E o senhor está realmente, parabéns. É, com certeza. Mas eu peço desculpa a vocês por não ser uma pessoa assim, bom de fala, bom para falar, de pouco conhecimento técnico para estar participando com vocês. De jeito nenhum. De coração, de honestidade, e falando seriamente. Aí, aprendendo muito com vocês. você brilha, você para, você, a doutora Elaine. Não, pode me chamar de Elaine. Aí o senhor se engana. Na verdade, quem está aprendendo é a gente. A gente está aprendendo muito, porque a gente entende de engenharia, a gente não entende de gestão, a gente não somos gestores públicos. E essa parceria de gestor com engenheiros, com profissionais de saneamento, é a que dá mais certo. É muito legal, né? Tem que estar uma coisa integrada. Não, a pena é a conexão vacíssima. Pois é, ela acabou, ela acabou de me mandar aqui também um recado, gente. Ela mandou no chat privado falando que ela está muito triste em não conseguir participar, mas ela já tentou procurar em vários locais e não consegue. Então, realmente, lá em Maputo está muito ruim a conexão, porque eles estão, lá está chovendo bastante. Então, não tem jeito. Aí, a gente vai deixar para uma próxima vez. Aqui também, aqui para mim já está 8h35, né? Eu vou te dizer a vocês. É um prazer imenso, realmente, eu agradeço esse convite, impossível de recusar. E, mais uma vez, ao profissionalismo de todos, e estar com o prefeito São Francisco para realmente trazer esse lado humano e de pequena gestão, que é tão importante, não importa o tamanho, realmente, é a competência e a sabedoria, né? de trazer o povo à base, né? Da construção, do saneamento e da água. E eu, desde pequena, eu sempre li muito Jorvof Gang von Goethe, né? Que é um poeta alemão, e ele sempre dizia que a alma do homem é como a água. Ela vem do céu, ela sobe para o céu, ela vem e ela se regenera. É uma troca constante, né? E isso sempre me tocou desde pequena, então, acho que talvez eu trabalhe na água por causa disso, mas, realmente, a alma do homem e a água estão sempre ligadas. Tudo que a Paula falou em relação, realmente, à escassez hídrica de São Paulo, do Sudeste, me interessa muito, eu quero continuar discutindo com vocês todas essas sinergias das municipalidades para realmente fazer as novas concessões, no Marroco, estava acontecendo a mesma coisa. Então, eu acho que o mundo inteiro está atravessando um momento de, realmente, de mudanças políticas e ressursos, né? Os recursos humanos e a água faz parte de tudo isso. Então, eu agradeço mais uma vez a todos vocês e estou aqui sempre o dia que vocês quiserem convidar, eu volto aí para falar com vocês. Em todo caso, eu desejo para vocês um excelente final de semana, boa continuação, e até breve. Até breve também. Vamos finalizar, então, também, né? Até breve, gente. Obrigada a todos aí, obrigada, Cice, pela tentativa e ficamos no aguardo de maior, uma novidade, uma nova live aí com a participação de Moçambique, tá? Um abraço a todos aí. Obrigada, prefeito, obrigada, Paula, obrigada, Lili. Até mais, gente. Bom final de semana, boa noite, boa tarde. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.